Olá, mais um bom dia com oração, todo dia aqui refletindo sobre a Palavra de Deus, tentando entendê-la, compreendê-la e vivê-la. Porque a gente acredita que a Palavra de Deus é o caminho, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz a própria Palavra de Deus. Hoje, quero refletir com você sobre um texto maravilhoso, mas antes, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você não tocou no sininho, toque para receber as notificações, porque eu tenho duas postagens diárias, uma de manhã e uma de tarde. De manhã, o bom dia com oração, de tarde, uma mensagem completa para você. Você não vai se arrepender de diariamente estar comigo. Que Deus te abençoe. Vamos ao texto? No Salmo 14, versículo 1, diz assim, Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Gente, vamos tentar entender esse texto aqui, do final para o início? Imagine que eu não lesse o início. Imagine que eu lesse apenas a segunda frase. Eu estaria lendo assim, Deus não existe. Deus não existe. Veja você, que se nós lermos o texto fora do contexto, nós teremos um pretexto para falar o que a gente quiser. Há muitas pessoas que até estão se alimentando da palavra de Deus, mas estão se alimentando sem analisar a fonte por completo, o ambiente, para quem foi dito aquilo, em que situação, por que o autor falou aquilo, qual era a necessidade. Há coisas que Deus fala na Bíblia para o povo de Israel. São promessas específicas para o povo de Israel. Há coisas que a palavra de Deus diz para o Israel de Deus, ou seja, todos os convertidos, todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. A palavra de Deus precisa ser compreendida. Há coisas que são literais, clássicas, diretas. Há coisas que não são tão literais, envolvem um mínimo de percepção. E existem coisas que são mais profundas, são realidades espirituais que podem ter várias interpretações, e nenhuma delas vai afastar a gente da essência do que é o Evangelho. No Evangelho, na palavra de Deus, existe um núcleo que é o núcleo básico, afirmações claras, objetivas. Jesus é o Senhor, Ele é o único caminho para Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, etc. Mas há coisas que a gente pode ter visões diferentes. Aí vai ter a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus, mas todos os irmãos em Cristo, que podem discordar num ponto ou em outro. mas concordam na grande maioria das coisas, na esmagadora maioria, porque compreendem o cerne da palavra de Deus, baseados na vontade e na manifestação do Espírito Santo de Deus. O texto diz, olha, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Tem uma afirmação anterior, dizendo que fala que Deus não existe, quem é tolo? Não é que Deus não existe, é que o tolo diz isso. Se não ler o texto inteiro, a gente não compreende a verdade. Cuidado para não basear sua vida num texto fora do conjunto da obra. E aí eu pergunto, será que você tem sido tolo? Pastor, eu nunca disse que Deus não existe. Pois é, alguns dizem que Deus não existe, eles não acreditam em Deus, mas eu tenho uma notícia para eles, Deus continua acreditando neles. Deus continua amando e acreditando que mesmo eles falando essa bobagem, que Deus não existe, quando a própria estrutura do mundo revela a Deus. Querido, olha para você, você é a maior prova que Deus existe. Você acha que é coincidência, que a sua boca é colada no nariz, para você poder sentir o cheiro da comida e ter desejo de comer e para você rejeitar uma comida estragada porque o seu nariz denuncia estar estragado? Você acha que é coincidência, os seus olhos serem na parte superior do seu corpo para ajudar você a enxergar para onde você está indo? Para ajudar você a determinar os perigos que estão chegando até você? Você acha que é coincidência, os seus pés serem na parte inferior do seu corpo para que você possa se movimentar? Você acha que é coincidência, os seus braços estarem no meio do corpo para acessar tanto a parte de cima como a parte de baixo do corpo, assessorando tudo o que você precisa no seu corpo? Você acha que é coincidência, o seu aparelho digestivo está onde está e o seu aparelho de jogar para fora o alimento que você não aproveitou, as fezes, a urina, estarem onde estão e não próximo da sua boca ou do seu nariz? Gente, você foi feito minuciosamente por um Deus criador, criativo, inteligente. Você é a maior prova de que Deus existe. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que não fala abertamente Deus não existe, mas fala com a vida. A forma que você vive mostra que você está sendo tolo e dizendo Deus não existe. Sabe por quê? Porque você não pergunta para Deus nada, você faz do seu jeito. Você escolhe com quem namorar, com quem casar, com quem fazer negócio, aonde ir, aonde não ir. Você decide tudo na sua vida. Deus não está nem participando do pequeno detalhe da sua história. Você tem construído a sua história do seu jeito. Você não ora, você não lê a Bíblia. Até o bom dia com oração, que é uma forma de você pensar na Bíblia todo dia, você ignora. Você ignora todas as fontes e oportunidades de estar mais próximo de Deus. E aí você vai me dizer que você está sendo sábio? Sábio é o que ouve a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Hoje, Deus está te dizendo não seja tolo. Não seja tolo no seu discurso, mas também não seja tolo naquilo que não é discurso, mas é prática. Uma prática tola que muitos têm tido. Que Deus te dê sabedoria para ler essa palavra. ler o texto dentro do contexto, pedir a Deus esclarecimento e perguntar todos os dias o que isso tem a dizer para a minha vida. Coloca a Deus no teu dia a dia. Pergunta para Deus sobre cada área da sua vida. Pergunta para Deus se vale a pena, se está certo ou se está errado o que você está fazendo. Deus quer construir a sua história junto com você, porque Deus te ama e Deus sabe o que é melhor para você. está com problema de saúde? Pergunte para Deus o que fazer. Está com problema de casamento? Pergunte para Deus com quem se consultar, a quem pedir ajuda. Pede para Deus colocar na sua vida um direcionamento para os seus negócios. Bota a Deus de ter o sócio na tua vida. Bota a Deus participando da tua vitória, da tua multiplicação. Não deixa Deus de fora não. Ah, eu que ganho dinheiro e Deus não participa não. Faça a Deus participar da lucratividade da tua história. Envolva a Deus em tudo que você vive e você será muito feliz. Senhor, muito obrigado por mais um bom dia com oração. Coloca o teu poder e o teu amor sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Que cada um tenha discernimento e que nenhum de nós a Deus venha dizer Deus não existe. Talvez não com a boca, mas com a vida que vive. Sem buscar a Deus de maneira profunda e incessante. venha sobre nós com o teu poder e teu amor. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Querido, que prazer estar com você em mais um bom dia com oração. Eu queria te pedir uma coisa, eu queria falar para mais gente do amor de Deus. Será que você pode copiar esse link aqui e mandar esse link para todo mundo? Vai aqui, tem aqui uma setinha aqui torta, você clica nela, aí tem lá, copiar link, copia o link, você vai nos seus grupos de WhatsApp e cola lá, ajude alguém a receber essa palavra. você pode abençoar muita gente. Conto com você para isso, que Deus te recompense por isso. Se você quiser dar um like que você gostou ou um deslike porque você não gostou desse vídeo, fique à vontade. Faça os seus pedidos aqui, escreva os seus pedidos e vamos estar juntos amanhã novamente. Por isso, se inscreva no meu canal, amanhã tamo junto, mais um bom dia coração. e ouça agora a propaganda que vai ter depois sobre um curso que eu lancei maravilhoso que pode abençoar a sua vida. Deus te abençoe, até amanhã. não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. mas para você que está vendo que é algo muito barato que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos junto. A CIDADE NO BRASIL